Roland Prática Não conheço, nunca vi, eu tô trabalhando Tá precisando de alguma peça dela? Tá aí, ó, que tem também uma Roland Prática Pra você tirar a peça então, ó Essa Roland Prática aqui Ó, fazer um vídeo aí de longe Olha lá, ó Tem mais uma Que que é isso aqui, hein? Que que é isso aqui? Isso aqui é a Das? Não sei o que é isso aqui não Aparecendo a Das, viu? Tá achando que é a Das? É a Das também Aqui, ó, a Das pra tirar a peça também E, ó A Das pra tirar a peça Tem mais Multilite que pra tirar a peça aqui Nossa, que teteio aí Essa aqui foi desmontada Bonitinha, ó, pra vocês verem Tem uma Grafopresa aqui, ó Tirar a peça, o Multilitão Tirar a peça aqui, ó Nossa, essa máquina é demais Então pra tirar a peça, ó Lote, máquina, né? Comprou em leilão, ó Vai ter pagado 200 reais Essa aqui, falou que vai virar Vai virar sucata por enquanto, não Que Multilite que é essa aqui? Multiliteiro do Brasil Melhor canal Melhor canal Do planeta Que Multilite que é essa aqui? Olha que coisa mais linda, gente Toda eletrônica Completinha Novinha Mas qual que é essa aqui? Essa aqui é a última Multilite Que foi fabricada na América do Norte Não se fabrica mais Toda eletrônica Eu quero ir a 3 mil pontos Do jeitinho que tá aqui? É Bastante rolamento Dois lados Três homens, chapa Coisa de louco Coisa de louco Não vi, não vi Não vi, não vi E essa aqui é mais barata Aí, turma Aí, ó Peça de Multilite, meu filho Pode ligar a poma Que tem demais Essa grafopressa aqui Tá funcionando? Tá funcionando Perfeito 1.200 1.200 1.200? 1.200 1.200 Grafopress com a maquina 1.200 Aí, ó Quer uma maquininha Pra numerar? Aí, ó 1.200 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 Mac Graph Ó, com CD Cara Ué, essa aqui tá bonitinha Pra caramba, hein Vou fazer um vídeo Separadelo, hein Peraí Multilitão aqui, ó Ó, Multilitão aí, ó Fazer um vídeo Com a grafopressa Aqui separada agora, hein Aguenta aí, turma Obrigado.